Música Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Música Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. Música A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. Música Alimentos éticos e preparados para um grande futuro. Over Colégio Curso, grande como o mundo do seu filho. 3231-1006 Música Alimentos que ajudam a saúde dos cabelos. O shiitake, esse tipo de cogumelo, possui grande quantidade de cobre, mineral que atua na formação do colágeno e da elastina. Age assim fortalecendo e dando mais elasticidade aos fios. É um alimento relativamente caro e incomum na alimentação do brasileiro, o que faz com que seja bem pouco consumido no dia a dia. Música Gente, chegou a hora de falar do Over Colégio Curso, esse super parceiro do cotidiano. Olha, a gente vai mostrar como a educação ambiental é importante na escola. As crianças se divertiram bastante, fizeram apresentações lindas na Semana Nacional do Meio Ambiente, que aconteceu lá no Over Colégio Curso. Música Falar do meio ambiente da forma mais simples e deixar as crianças refletirem sobre o assunto. Aqui, o professor levou elementos do lúdico e misturou com o real. As crianças, através da contação de histórias, puderam vivenciar momentos de cuidado com o meio ambiente. Dentro da psicologia da educação, vou trazer aqui Piaget, por exemplo, ele fala da questão dos jogos simbólicos. Para a construção, ajudar a construção do real da criança, sair a parte do imaginário, para a significação do que é o real mesmo. Então, as crianças já tem, ou já criam a consciência de que é um faz de conta, mas ao mesmo tempo elas levam isso, através das suas vivências, para o real, para a vida real, do que acontece na vivência. Alguns teóricos da educação musical também, eles vão falar que através do canto coletivo, da escutativa, de rimas simples, de melodias simples, a criança passa a ter um contato maior com a cultura materna, com a língua materna da cultura. E também a questão do significado do que está sendo passado. Então, essa roda, ela é muito interessante. Sempre a gente prioriza nas comunanças essa interação geral. A semana do meio ambiente foi realmente especial no Over. Em sala de aula, as crianças aprenderam sobre os cuidados com os rios e lagoas e com o local onde se vive. Hoje nós trouxemos a questão simbólica referente ao mar, ou a lagoa, como algumas crianças falaram, e uma representação mais real, que seria o peixe, que dá um impacto maior dentro da contação de história. A gente traz os animais que bebem dessa água e o pescador que precisa se alimentar do peixe ou até mesmo beber a água. E aí, de repente, começam a surgir os lixos, que, como eles mesmos falaram, que as pessoas vão jogando os lixos na rua. E cria-se, através daí, uma consciência ecológica. A questão da preservação do meio ambiente, a questão de não jogar o lixo na rua, de não jogar o lixo no chão. Cada turminha do Over Kids ficou responsável por um tema da apresentação. Essas fofuras do nível 5 falaram da importância das frutas para a nutrição infantil. Frutas unidas! Criança bem-nutrida! Para o professor, os ensinamentos aprendidos na escola vão ser estendidos por onde as crianças passarem. Elas são também multiplicadoras das informações. É uma construção diária, tanto em casa, através dos exemplos que os pais, que os familiares dão em casa, e também o reforço que a escola dá. A educação é uma parceria, né? Ela começa em casa, né? E é continuado na instituição educacional, né? Então, eles já vêm com esse conhecimento, já está arregado esse conhecimento que não pode, é visto dentro de casa, é visto nos seus familiares e também na escola, né? Como a gente falou, essa semana foi trabalhado muito isso. Então, está muito vivo na cabeça deles. E com trabalho contínuo, vai permanecer isso para sempre. E as crianças ficam à vontade com o assunto, se sentem responsáveis também pelo meio ambiente e contam o que aprenderam nessa semana. Não podemos jogar lixo na água. Não podemos jogar lixo nas ruas e no lago. Pronta! Olida! Branca! 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 Eu sou a melancinha, tenho muita água, minha casca é dura, meu poupé vermelhinha. Eu sou a uva, toda a minha família tem as cores, todas são gostosas. Eu sou o moranguinho, eu sou muito cheirosa e linda. Eu sou vermelhinha, muito gostosa. Sou a aranja, eu sou muito rico em vitamina e faz um delicioso. Eu sou a perna, tenho gordura como esse salgadinho, mas até a doçura natural. Eu sou a banana, fruta mais crescida de todas, todas me adoram. Sou o rei das frutas, sou gostoso e bem nutritivo. Olha, as músicas clássicas de São João sempre fazem sucesso nos arraiais, não é verdade? Mas agora novas músicas estão sendo incorporadas nos repertórios das bandas. E foi justamente isso que a gente foi conversar com uma banda, para saber o que está em alta nas festas juninas. Gente, uma boa festa junina tem que ter aquela música boa, não é verdade? Tem que ter aquele forró que a gente adora escutar. E eu estou aqui com o Ítalo Nogueira e banda para a gente falar justamente desse repertório dessa época junina. Ítalo, Anderson e Joca. Eu queria falar um pouquinho, começar a Ítalo falando justamente sobre esse repertório que nessa época de festas juninas tem que ter aquele forró, né? Com certeza, é uma alegria que além de estar aqui com você, no seu programa, né? Alegria mesmo nesse período tão bonito que é o período de São João. Então realmente o repertório tem que ser totalmente voltado para isso, né? O povo exige mesmo. Nós temos o sertanejo universitário, tem o sertanejo antigo também, mas também tem muito forró atual, né? O safadão, aviões. E me fala uma coisa, nessa época junina tem uma música especial que sempre toca em festas? Tem, com certeza. Essa é inevitável, né? O período de São João, se a gente não colocar aquelas músicas que mastruz principalmente canta, né? Olha para o céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha para aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Olha para o céu, meu amor E veja como ele está lindo Olha para aquele salão multicor Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a estas Que tu me deste teu coração O céu estava raso e festa Pois era noite de São João E agora eu vou encerrando por aqui, mas eu queria pedir para eles tocarem mais Para a gente mostrar para vocês muito mais músicas que eles tocam Eu quero agradecer demais Simbora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você É uma alegria imensa E um abraço para todo mundo que acompanhou aí o nosso trabalho Sigam aí nas redes sociais No Instagram, arroba Italo Nogueira E acompanhem o nosso trabalho Acompanhem a nossa festa Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco só de imaginar E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial Mas fica por aí, porque no próximo bloco Nós vamos mostrar uma receita deliciosa Feita com as castanhas dos produtos Lucena Olha, eu tenho certeza que você vai amar o que a gente preparou Então fica por aí, que o intervalo é bem rapidinho Alimentos que ajudam a saúde dos cabelos A cenoura Ela contém beta-caroteno E além de estimular o bronzeado Regula a produção sebácea O que reduz a oleosidade do couro cabeludo E contribui para o brilho e a maciez dos fios A falta de beta-caroteno está ligada A descamação do couro cabeludo O que favorece a queda dos fios E dificulta o nascimento de novos O São João é uma das datas mais importantes Para os produtos Lucena Devido às comemorações típicas nordestinas A loja tem o maior mix de produtos regionais Com destaque para as castanhas de estilos variados Caipira caramelizada torrada com chocolate e crua A marca com mais de 30 anos de tradição No beneficiamento de produtos da natureza Tem em sua rotina padrões de segurança alimentar Que proporcionam qualidade e frescor nos produtos O que é notado pelos clientes Produtos Lucena Alimentos da sua natureza Amor 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 Legenda Adriana Zanotto